Bens da antiga empresa de ônibus Nossa Senhora da Glória foram leiloados aqui em Blumenau. Pelo menos uma boa notícia, o Estêvão Limana tá aqui ao vivo da redação pra trazer a notícia pra gente agora porque esse dinheiro é muito aguardado pelos ex-trabalhadores da Glória, muitos que trabalham hoje na Blumob, né Estêvão? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde pra você, pra quem nos assiste aqui no Balanço Geral. Foram leiloados então bens no valor de 6 milhões e 400 mil reais. Esses bens, esse valor todo arrecadado que deve ser destinado para pagar a dívida trabalhista da empresa que é de quase 50 milhões de reais. Foi o arremate então de 14 dos 25 itens disponíveis que já foram realizados na semana passada. A lista inclui então bens como terrenos, salas, lojas e garagens em prédios comerciais. Juntos, todos esses 14 bens estavam avaliados em 12 milhões de reais. Entretanto, metade dos itens não foi adquirido por falta de interessados. Por isso, a Justiça liberou que em até dois meses a empresa Nossa Senhora da Glória faça uma venda direta, desde que seja cobrado um valor de pelo menos 50% acima do avaliado para ser praticado no leilão. Mesmo com esse leilão, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, não há um prazo para que o dinheiro seja destinado aos trabalhadores, já que tudo isso depende do andamento do processo trabalhista. Esse leilão é mais uma etapa da história que se arrasta há pelo menos 5 anos depois da Prefeitura de Blumenau romper o contrato de transporte coletivo da cidade com o antigo consórcio Siga, que era formado pelas empresas Nossa Senhora da Glória, Rodovel e Verde Vale. Rodrigo, volto com você.